Muito bem, nosso terceiro problema de álgebra é um problema sobre polinômios que caiu no colégio naval em 2010. Esse problema aqui eu posso classificá-lo como o probleminha do cão. Olha só, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou mostrar três soluções para esse problema. A primeira solução eu acho uma solução um pouco não muito elegante, mas ela tem a vantagem de funcionar com maiores quantidades de polinômios. As outras soluções são soluções mais bonitas, mas elas só funcionam para determinados polinômios. Olha só, nós temos um polinômio P de X, que foi dividido por esse polinômio aqui, Q de X. Eu gosto de chamar o polinômio divisor de D, D de divisor, tá? Então eu vou tomar a liberdade de mudar o nome desse polinômio aqui. Em vez de chamar de Q, eu vou chamar de D de X, D de X, porque eu gosto de usar Q para quociente. Olha só, você vai pegar esse polinômio e vai dividir por D de X, D de X, vai ter como resultado um quociente e o resto. Tá? Então eu só troquei o nome desse polinômio Q de X aqui, R de X é o resto, vou deixar R de X mesmo. Então essa é a relação entre esses quatro polinômios, assim como ocorre em qualquer divisão. A gente tem essa relação aqui, o P é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então é isso aqui, nós temos o P de X é igual a essa expressão, duas vezes X elevado a 2010 menos 5X2 menos 13X mais 7. O divisor é esse polinômio aqui? X ao quadrado mais X mais 1. É um polinômio do segundo grau, né? Bom, o resto, ele quer que eu calcule o resto, ele quer que você ache o R de 2, não é isso? Ele vai pedir então o R de 2, isso que você tem que encontrar no problema. O R de X é um polinômio que você não sabe, mas o problema aqui é que você descubra quem é R de 2. E o quociente, a ideia é que você não precise fazer essa divisão horrorosa, porque você tem um polinômio aqui do grau 2010. Quando você fizer a divisão por um polinômio, um divisor que é do segundo grau, você vai achar como quociente aqui um polinômio de qual grau? É o grau desse menos o grau desse. Então 2010 menos 2. Vai achar então como quociente Q de X um polinômio de... do grau 2008, né? 2010 menos 2. Do grau 2008. E o resto vai ser de que grau, hein? Qual é o grau do resto? O grau do resto é uma unidade a menos que o grau do divisor. Então se o divisor é do segundo grau, o R de X é de primeiro grau. ou seja, é uma expressão da forma AX mais B, onde A e B são constantes. Constantes inteiras, né? Porque os coeficientes todos aqui são inteiros. Isso aí. Então eu vou escrever essa expressão que o P é igual ao B vezes o Q mais o resto. E eu quero achar o R de 2. Olha só, muitas vezes é difícil você achar, digamos assim, saber esse valor, é difícil você descobrir esse resto que é o que ele pede. Se você soubesse os valores de A e B, você mataria o problema, né? Você teria lá o resto. Faria resto... faria X igual a 2. Você teria o valor da expressão, que é o valor do resto. Mas isso nem sempre dá para você calcular. No caso desse problema aqui, até dá, mas tem alguns problemas que não dá para você achar esse resto. Mas dá para achar o R de 2 ou R de 3 ou R de alguma coisa que ele peça. Então a primeira coisa é a seguinte. Vamos escrever essa expressão aqui, a relação entre o dividendo e o divisor, quociente e resto. Então é isso aqui. O polinômio é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. O problema aqui é que você calcule R de 2. Se a gente fizer X igual a 2 nessa expressão aqui, vai dar para calcular o R de 2. Eu espero que dê. Então vamos fazer X igual a 2 nessa expressão. Fazendo X igual a 2, nós vamos ter aqui o seguinte. 2 vezes 2 elevado a 2.010 menos... isso aqui vai dar... fazendo X igual a 2, vai dar 4 vezes 5, 20. Menos 20. 3 vezes 2, 26. Eu tenho aqui mais esse 7. É igual ao Q de 2, que eu não sei quem é esse polinômio Q. Vamos deixar indicado aqui. Q de 2. E esse divisor aqui, fazendo X igual a 2, vai dar 4 mais 2 mais 1, vai ficar 7. 7 mais R de 2. Que expressão bonita! Vamos arrumar isso aqui. Eu quero R de 2, né? Então R de 2... Eu vou passar esse Q de 2 vezes 7 para o outro lado. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 a 2.010. Menos... isso aqui vai dar quanto, hein? Menos 20, menos 26. Vai dar menos 46. Menos 46 mais 7. Isso aqui vai dar menos 39. Menos 39. Essas constantezinhas aqui. E aqui a gente tem esse Q de 2 vezes 7, que a gente passou para o outro lado. Menos Q de 2 vezes 7. Olha só! Não dá para a gente calcular o R de 2. Não dá, porque isso aqui é um número grande, a beça, né? 2 elevado a 2.010. E não dá para calcular Q de 2, porque a gente não fez a conta. Eu não sei quem é esse polinômio Q de x para poder substituir aqui. Mas observe o seguinte. Eu tenho as respostas. Isso aqui vai me ajudar de alguma forma? Isso é trapaça, hein? Vai usar as respostas? Sim. Eu vou usar essas respostas aí. Olha só! Aqui a gente tem um múltiplo de 7. Isso aqui, eu não sei quanto é que vale, mas eu sei que isso aqui é um múltiplo de 7. Está multiplicado por 7. Isso aqui é um múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Então, olha só! Eu vou utilizar congruência. Congruência? Pode fazer isso? Como assim congruência? Eu vou usar congruência em módulo 7. Porque, olha só! Isso aqui é um resto. É um resto de uma divisão. De uma divisão por quem? É... Por 7? Não! Na verdade, não é bem o resto da divisão por 7. É o resto da divisão por este divisor aqui. x² mais x mais 1. Só que fazendo x igual a 2, o teu divisor vai ser 7. Se o x fosse um outro valor, se você quisesse o r de 3, esse polinomiozinho aqui daria 3² mais 3 mais 1. Daria quanto? Daria 13. Então, isso aqui seria um q de 3 vezes 13. Aí você ia pensar no resto da divisão por 13 mais... Eu vou pensar no resto da divisão por 7, porque eu tenho aqui com o múltiplo de 7. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 7 e olhar o resto, isso aqui vai dar resto zero, porque esse termo é o múltiplo de 7. Eu posso jogar fora. É o múltiplo de 7. Eu estou querendo saber o resto da divisão por 7. Então, se eu jogar isso aqui fora, já que é o múltiplo de 7, eu vou dizer o seguinte. O resto da divisão por 7, o resto da divisão por 7, de r de 2, vai ser igual ao resto da divisão por 7 dessa expressão. Então, o resto da divisão por 7, dessa expressão aqui, dessa expressão, 2 vezes 2 a 2010, menos 39. E aí, isso aqui dá para você achar o resto da divisão por 7 disso aqui. E aí, você poderia olhar lá nas opções e descobrir quem é que dá aquele mesmo resto. Veja bem, esse resto aqui, existem dois tipos de divisão aqui. Uma coisa é o resto de uma divisão de inteiros. Olha só, quando você faz um resto da divisão por 7, vou botar resto de 7. Quando é um inteiro, você vai ter os seguintes valores possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Estes são os valores possíveis que você pode ter no resto da divisão por 7. Mas com polinômio, não tem nada a ver. O polinômio resto é um cara do primeiro grau. É um cara do tipo AX mais B. Esse resto aqui poderia ser, por exemplo, 30X mais 20. É um resto. Veja bem que não é 7. Você fez a divisão por isso aqui, X² mais X mais 1. Aqui não dá mais para você extrair uma parcela X² mais X mais 1. Não dá, porque você não pode extrair uma parcela de segundo grau de um camarada que é do primeiro grau. Acabou, isso aqui é o resto. E se você fizer X igual a 2, por exemplo, nessa expressão, isso aqui vai ficar 2 vezes 30, 60, vai dar um resto 80. Ah, mas você não pode ter o resto 80 na divisão por 7, não. Com números você não pode. Mas com polinômios, antes de substituir o valor, sim, você pode. Você deve. Agora, esse resto aqui, ele tem a ver com o resto numérico. O que tem a ver esse resto aqui do polinômio com o resto numérico? É porque eles são equivalentes, são congruentes naquele módulo. Congruentes em módulo 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que esse R de 2 é congruente a isso aqui em módulo 7. Vamos escrever, então, isso aqui de uma maneira mais precisa. O R de 2 que eu quero é congruente a isso aqui, a 2 vezes 2 a 2010 menos 39 em módulo 7. Quer dizer, a gente fixou o X, a gente não ficou mais com polinômios, a gente ficou com números inteiros. E esse número aqui é diferente desse, mas ele vai ser congruente a ele em módulo 7. Então, vamos descobrir quem seria esse camarada aqui em módulo 7. 2 vezes 2 a 2010 menos 39. Tá, então, vamos ver aqui. Isso aqui seria congruente a quem, em módulo 7. Eu tenho que fazer aquela história dos ciclos para ver os restos, né? Lembra disso? Olha só. Ciclo para o 2 na divisão por 7. Vamos fazer aqui. 2 elevado a 1 dá 2, que é resto 2 mesmo. 2 elevado ao quadrado dá 4, que é resto 4 mesmo. 2 elevado ao cubo dá 8, cujo resto da divisão por 7 é 1. Lembra como é que é isso? Quando você chega em 1 é que você completou o ciclo. Os restos da divisão por 7, de 2 elevado a m, vão se repetindo. Vai dando 2, 4, 1. 2, 4, 1. Então, o ciclo é 3. Então, você vai pegar o seu 2010. Vai dividir por 3, que é a quantidade do ciclo, e vai ver quem é o resto aqui. Que é o resto da divisão por 3 disso aqui. 2010 dividido por 3 vai dar resto 0, né? Isso aqui é um múltiplo de 3. Vai dar resto 0. Então, esse resto 0 quer dizer o seguinte. Se fosse 2 elevado a 1, expoente 1. 2 elevado a 2, expoente 3. 2 elevado a 3, ou múltiplo de 3, né? Corresponde ao 0. Qualquer múltiplo de 3 vai dar isso aqui. Então, o 2 elevado a 2010, vai deixar qual resto? na divisão por 3. Vai deixar resto 0. Então, é esse aqui. O ciclo é 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 2010, já que é de 3 em 3 o ciclo, e já que esse 2010 termina num 3, então, isso aqui é 1. Isso aqui vale 1. O resto da divisão por 7 de 2 elevado a 2010 é 1. Então, esse resto aqui vai ficar reduzido a quê? 2 vezes 1, menos 39. 2 vezes 1, menos 39. Isso aqui vai dar? 2 menos 39, menos 37. Esse é o número que vai te levar à resposta. Você vai olhar agora as opções do problema, e você vai ver qual é o número daqui que é congruo a... que é congruo a menos 37. Você tem que encontrar o número aqui entre as opções, de tal forma que a diferença para 37 seja o múltiplo de 7. Eu vou fazer, então, o seguinte. Eu vou somar aqui o múltiplo de 7. Eu vou somar 35. Vou somar 35. Isso aqui vai dar menos 2. Então, o número que você encontrou lá para resto, um candidato, na verdade, ele deixa o mesmo resto do que menos 2. Então, esses números aqui não têm nenhuma chance de serem o tal R de 2, porque a diferença para menos 37 é um número que não é múltiplo de 7. O único que tem uma diferença para 37, que é um múltiplo de 7, é esse aqui, é o menos 2. Então, a resposta correta é a letra E de eco. Calma, isso aqui é uma solução trapaceada. Eu vou mostrar agora uma solução bonita para isso. Olha só. O nosso polinômio P de X tem uma parte que é tranquila, que é essa aqui. Se fosse só isso, se o P de X fosse só isso, o problema seria moleza. Era só você dividir esse polinômio de segundo grau por esse polinômio, também de segundo grau. Você ia achar o quociente, ia achar o resto, aí você calcularia o R de X. O problema é que você tem esse 2, 2 vezes X a 2010. E isso que está te atrapalhando aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos deixar isso aqui para depois, e vamos pegar primeiro esse 2, X a 2010, o polinômio pelo qual eu quero dividir, é isso aqui, X2 mais X mais 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair disso aqui múltiplos deste polinômio. Qual seria o múltiplo desse polinômio que eu consigo subtrair aqui? Bem, o que eu vou fazer aqui é equivalente a armar a divisão, mas eu vou fazer subtraindo múltiplos. Olha só, eu vou subtrair um múltiplo desse polinômio daqui de tal forma que esse termo X a 2010 desapareça. Então, eu vou sumir fazendo a subtração por isso aqui, multiplicado por 2 e multiplicado por X a 2008. Então, vamos botar aqui. 2 vezes X a 2008. Já seria um termo lá do quociente, né? Então, eu vou pegar 2 vezes X a 2008, vou multiplicar por todo mundo aqui e vou subtrair. Se você multiplicar isso aqui por esse polinômio, isso aqui vai dar 2 vezes X a 2010 menos 2 vezes X a 2009 menos 2 vezes X a 2008. Pronto. Então, eu quero fazer uma divisão. Eu peguei esse termo, esse polinômio incômodo, e subtrair um múltiplo desse divisor aqui. O múltiplo é ele multiplicado por 2X a 2008. Bom, subtrair. Quando eu subtrair isso, o que vai acontecer? Ele não vai ser mais 2X a 2010, porque esse termo vai cortar e eu vou ficar aqui um termo com X a 2009 e X a 2008. Agora, eu vou subtrair daqui desse resultado restante aqui um outro múltiplo desse camarada de tal forma que esses termos aqui sumam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair, no caso, eu não vou subtrair, eu vou somar. Eu vou somar 2X a 2007. Então, eu vou somar duas vezes X a 2007, porque eu vou somar, aqui tanto faz somar ou subtrair. O objetivo é você fazer desaparecer com aquele termo. Então, eu vou somar aqui um valor negativo, no caso, um valor positivo, para baixar esse termo aqui. Se você pegar 2X a 2007 e multiplicar por isso, você vai ficar com 2X a 2009. Então, você vai ficar aqui com mais 2X a 2009, com mais 2X a 2008, com mais 2X a 2007. Pronto. ao fazer isso, esse termo vai cancelar, esse termo X a 2008 aqui também vai cancelar, e eu vou ficar com 2X a 2007. Vamos fazer mais umas duas vezes? Qual seria o termo que eu colocaria aqui para matar esse X a 2007? Eu vou usar agora X a 2005, né? Eu vou subtrair duas vezes X a 2005. Duas vezes X a 2005. Então, vamos fazer aqui duas vezes X a 2005, vezes isso. E eu vou subtrair para poder matar com esse aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes X a 2007, menos 2 vezes X a 2006, menos 2 vezes X a 2005. X a 2005. Fazendo isso, esse X a 2007 vai matar com esse. Mas aí, eu ainda vou ter agora um novo termo, X a 2006. Para esse aqui morrer, eu vou fazer o que agora? Quem é o termo que vai entrar aqui na jogada? 2006 menos 2, 2004. Então, duas vezes X a 2004. 2004. Duas vezes X a 2004. E eu vou somar, né? Vou colocar ele somado ali. Então, isso aqui vai dar mais duas vezes X a 2006. Mais duas vezes X a 2005. Mais duas vezes X a 2004. Fazendo isso, esse X a 2006 vai cancelar, esse X a 2005 também vai cancelar, e agora vou ter um termo X a 2004. Tá, eu pergunto o seguinte, quando é que isso aqui vai parar? Observe o seguinte, ali eu comecei com duas vezes X a 2010. depois que eu fiz duas vezes, eu fiquei com duas vezes X a 2007. Depois que eu fiz mais duas vezes, eu fiquei com duas vezes X a 2004. Vai andando de três em três, né? de três em três. É a 2010 menos três, 2007 menos três, 2004. Se você for fazendo isso repetidas vezes, claro, você não vai fazer duas mil vezes. Não, vai dar mais de 600 e poucas vezes. Pois é, se você for fazendo, cada vez que você faz, vai diminuindo aqui de três em três, né? Mas também tem a situação que você fica com isso aqui, em vez de ficar com esses números, 2010 e 2007, você pode ficar com esse aqui, menos duas vezes X a 2009. Menos duas vezes X a 2008. Quando você terminar, você vai parar num desses ou você vai parar num desses? Você vai parar num desses aqui. Sabe por quê? Porque vai de três em três e 2010 é múltiplo de três. Você está começando num múltiplo de três. Quando você terminar, você vai chegar uma hora aqui que você vai ter duas vezes X elevado a três. Ou seja, se você for subtraindo sucessivas vezes esses múltiplos de X2 ao quadrado, esses múltiplos de X2 mais X mais 1, dessa forma, subtraindo, subtraindo, vai chegar numa hora que você vai ter apenas o 2X3. Aí você vai fazer pela última vez. Ou seja, você vai subtrair esse camarada aqui multiplicado por X. Aliás, por 2X. Então, você vai subtrair. 2X vezes isso vai dar 2X3 menos 2X2 menos 2X. E aí, vai cortar aqui pela última vez e você vai ter somente isso aqui no final. Ou seja, você vai ter menos 2X2 menos 2X. Então, começando a dividir o 2X a 2010, tirando múltiplos disso, vai chegar a hora que você vai ter só isso lá no final. isso aqui é justamente a formação do seu quociente, do seu Q de X. Isso aqui tem a ver com o seu resto. Bom, agora vamos colocar aquele restinho que tinha no polinômio P de X. menos 5X2 menos 3X mais 7. Menos 5X2 menos 13X mais 7. Então, esse polinômio ficou só com isso aqui. menos 7X2 menos 15X mais 7. E agora você tem que continuar fazendo divisão por isso aqui. Então, vamos lá. Fazendo a divisão por X2 mais X mais 1. E esse dividido por isso vai dar menos 7. Agora, multiplica todo mundo por 7 e passa para lá. Então, vai ficar mais 7X2 mais 7X mais 7. Quanto é que deu esse resto? Sobrou, então, menos 8X mais 14. Esse é o resto. O R de X é igual a menos R de 2. 8X mais 14. O problema quer que você calcule R de 2. Então, é só fazer X igual a 2, né? Fazendo X igual a 2, isso aqui vai dar menos 16 mais 14 que é igual a menos 2. Que é a resposta que a gente já tinha encontrado lá pelo método da trapaça, né? Agora, tem uma coisa. Isso aqui não é uma técnica geral para resolver esse tipo de problema, tá? Isso aqui só funcionou porque era este polinômio aqui. Porque ia ficar dando uns números bonitinhos aqui. Uns termos bonitinhos. Porque se você aqui, ao invés de X, se fosse 3X, se aqui fosse outro número, você ia ter números crescentes aqui. Números se tornando cada vez mais complicados. Não ia zerar tudo bonitinho que nem eu fui fazendo aqui, tá? É justamente porque é este polinômio. Este polinômio aqui é um polinômio especial para operar nesse caso aqui. E aí E aí E aí E aí